e olá meu amigo olá minha amiga seja bem-vindo seja bem-vinda aqui é andré leão e esse é o meu canal a dica hoje para vocês vai ser com relação a portanto rodear vinheta eita gente boa estou de volta nesse paraíso aqui em barra de santana explorando mais aqui outro setor né do riacho de bodal congó show de bola gente muito bonita essa região aqui show show pequenos lagos naturais presença de lebstes presença de lambari e outros peixes pra vocês escutarem isso as aves né a cantar paraíso gente essa árvore ali ó centenária que beleza cariri oriental paraibano então nota 10 aqui em barra de santana excelentes pessoas residem residem aqui show de bola minha segunda casa a primeira campanha grande segunda barra de santana só tenho que agradecer agradecer o dono da propriedade agradecer né ao administrador agradecer a deus agradecer a família enfim agradecer a todos e a todas e é isso aí deixa o like comente deu uma força aí o nosso canal sempre trazendo uma novidade para vocês exatamente não pode faltar conteúdo e é isso aí gente pô muitos cactos típico aqui do estado da paraíba e estado show de bola ou joia rara no estado da paraíba e é isso aí sempre trazendo sempre trazendo documentários aqui dessa beleza em barra de santana show 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 e vamos embora olha beleza deixa o like comente deu uma força aí andré leão por gentileza e outro lago e tome lago muito bonito show 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 o bem sem dúvida e vamos embora mostrar trazer mais conteúdo para vocês meus amigos e minhas amigas show de bola e até a próxima se deus quiser fui até mais muitíssimo obrigado valeu tchau e aí